Um ato de amor ao próximo, portanto, vamos ajudar. Deixa eu conversar com... é David Alexandre Azaghal, quem é você? Eu sou o Jovem Nerd. Aqui estamos aqui pra convocar todos os nerds do Brasil a doarem, a ajudarem as crianças da ACD. Ajudem, nerds, vamos chegar a 20 milhões até o final da noite. Que beleza!